E apita o árbitro, bola rolando aqui no Alve Azul, chegou a bola no Luca, roubou o Lajadense, Luca vai trabalhando no 2-1, chamou o Wallace, vai levando, olha o chute, novamente um chute de fora da área, vai tentar ligar mais ao meio, subiu com ali o Marlon, trabalhou o Endon, cheio de graça, vai chegando o Jonathan, vai tentar o chute, a bola vai tranquila para o Anderson, olha o Lajadense chegando pelo lado esquerdo, Ramon recebeu, perna direita é condição do chute, vai fazer isso, bateu, bateu roubo o goleiro, vai chegando o Lajadense, mas não vale mais nada, já subiu a bandeira, chuveiramento na área do Lajadense, jogada ensaiada, vem a batida e a bola veio tranquila para o Kevin, saindo do goleirão o Kevin, foi autorizado o Wallace, botou a bola para dentro da área, subiu por ali, a bola vai chegando o Kevin, vai suspender, correu ali o Rafael, vai chegando o Nadalte, subiu e subiu demais, mas acabou testando a bola por cima do gol. Vim na informação chegando de eletrobombas. O Vedói também viu, é o tempo que acaba, o primeiro tempo, foram uns 40 minutos cravados. Rapito o árbitro, bola rolando para o segundo tempo de Lajadense e Veranópolis, a bola ficou com a equipe do Lajadense, vai chegando para dentro da área, melhor por ali para o Ramon, vai tentar o chute, a bola passa perto, passa perto o Vedói. Vai levando o Lajadense, virou muito bem o Ramon, chegou a bola no Darlan, o Endo recebeu de perna à direita, vai fazer o chute e a bola chega. Fica na mão do goleirão, bem modificada nesse segundo tempo. Já já o Caetano, virou a equipe do Veranópolis, vai chegando, invadiu a área, olha a batida. Outro chute de longe. Olha o Lajadense chegando, o Edmilson tem a possibilidade de fazer o gol, olha o chute. Gol do Lajadense! Edmilson, no apagar das luzes, 39 minutos do segundo tempo, numa jogada rápida pelo lado direito, tranquilidade, seriedade, bola rasteira no lado direito do goleirão Samuel e a bola ficou no fundo das redes.